Galera, nossa revisão pra prova hoje vai ser através do carburte, beleza? Peguem poucos valores celulares, já estão na internet? Sim! A internet, na verdade, é uma ferramenta facilitadora do processo de ensino-aprendizagem, principalmente na utilização de diversas metodologias ativas que busca com que o aluno seja o protagonismo do seu processo de ensino-aprendizagem. Facilitou muito, né? Você chega e fala, gente, é só entrar no site que ele já tem o acesso, mas sempre a gente levou muito a questão do uso orientado com eles. A gente gosta muito de dizer a eles que, naquele momento, a internet está sendo usada pra uma determinada atividade. Os professores, às vezes, eles pedem algumas pesquisas e alguns alunos não têm acesso à internet em casa. E, às vezes, assim, uma coisa rápida, um cliquezinho no Google, pô, já achamos o conteúdo, já conseguimos. E na escola tem alguns trabalhos que a gente precisa de internet. Então, a gente usa a Ceará Conectada e aí a gente faz vários trabalhos, pesquisas e várias outras coisas.